Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, os munícipes que nos assistem aqui na galeria. Eu estou feliz por mais um dia poder contribuir com a nossa cidade. Bem, eu gostaria que a técnica colocasse um vídeo de uma ida nossa lá no Jardim Jacinto, por favor. Bem, eu estou aqui com o seu Sebastião, aqui no Jardim Jacinto, né, seu Sebastião? E a gente está reivindicando aqui, em frente à prefeitura, a melhoria para a praça Tancredo Neves, né, seu Sebastião? Eu queria saber um pouquinho do senhor o que é que está acontecendo aqui nessa praça. O que eu gostaria que a gente gostaria que fizesse aqui é sobre aquela limpeza ali do corvo, né? Que aquilo ali, a Tom fala, é uma galeria, não é corvo. É uma galeria que tem ali, que está plantada debaixo daquele chão ali já há muitos anos, né? Que a gente, que eu fui, é uma pessoa que não sou novo aqui no pedaço, tem mais de 40 e poucos anos aqui que eu moro aqui. O senhor falou a respeito dessa galeria que tem aí. Qual foi a última vez que foi limpada essa galeria? Eu acho que desde quando foi feito, nunca foi limpado. Porque da última vez que eu abordei isso, seu Sebastião, teve vereador lá que disse que eu estava falando mentira. Então, eu acho que esse vereador que falou sobre isso aí, que eu torcei e vi pela câmera, né, que foi falado, esse vereador, eu acho que ele está bem por fora do que ele estava falando. A prefeitura vier aqui, ó. Mais ou menos aqui. Pode içar isso aqui, né? Isso, içar. Tira essa tampa e ele faz a limpeza aqui, ó. Ó, isso aqui são tampas colocadas. Ali, ó, se levantar aquela tampa já dá para entrar ali dentro. Tá vendo, ó, essa tampa aqui, ó, nós vamos ali, ó. Vem cá. Vem cá, filma, pra ver, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Essa tampa aqui, se ela for puxar, ela dá acesso aqui dentro, aqui, dentro dessa galeria de tosse, ela vai embora. Dá para limpar tudo isso aqui. Vai embora lá. Tem, ó, uma, duas, três, e você vai contando. É, eu tenho 41 anos. Eu vim pra aqui, pro Jardim Jacinto, com um ano. Isso aqui, essa obra aqui, deve... Poxa, eu vi, vi construir. Então, quer dizer, foi uma forma. E nunca foi nisso. Nunca foi nisso. Nunca, nunca, nunca. Dá a impressão que, por ser uma praça de fim de rua, final de bairro, não tem muito acesso de pessoas, assim, então, não é muito vista, então, dá a impressão que é esse que é o abandono. O cachorro. E a noite, como é que está a iluminação aqui da praça? A iluminação da praça aí não está péssimo, viu? Está péssimo que você, ó, precisa trocar todinho. Seu Antônio, uma curiosidade, seu Antônio, essa galeria aqui já foi limpada alguma vez? Nunca foi, nunca foi. Quem fala que pintou aqui é meu, moro aqui há 43 anos, entendeu? Então, e o senhor acha que se limpar essa galeria, melhora? Limpar aqui, abrir lá embaixo, a água vai embora. Dinha, para você ter uma ideia, nessa rua aqui, ela tem 8 metros de largura, tá? E a única captação de água que recebe toda a água dos bairros aqui em cima, né? Do clube de campo, enfim, os outros bairros ali, água de chuva. Olha, olha aqui, aonde que só tem escoamento de água? Aqui, ó. Está vendo? Só essa boca de lobo que recebe toda a água desses bairros, né? E aí, ela joga nas galerias ali, ó. Está vendo? Sai daqui, ela recebe toda a água, só essa daqui. Imagina numa chuva pesada como é que fica. Dá uma mostrada lá. Aí, ela corre por dentro dessa galeria aqui, que nunca foi limpa. Já conversei com os meladores aqui. Fazem 40 anos que nunca a prefeitura limpou. Então, é admissível. É uma vergonha, né, gente? Bem, como vocês puderam ver, nós estivemos lá na Praça Tancredo Neves, no Jardim Jacinto. Novamente, eu já fiz uma matéria a respeito disso aqui nessa casa, a respeito da galeria lá, que nunca foi limpa, como foi dito aqui pelos munícipes, pelos moradores ali naquela praça. Então, a reivindicação dos moradores é o quê? A manutenção naquela praça. Porque ali precisa do quê? De um carinho da prefeitura, com relação à capina, com relação à limpeza dessas galerias. Hoje, nós estamos sem água, porque a chuva está branda e tal, isso e aquilo. Só que nós não vamos continuar todo o tempo sem água. Quando vier novamente as chuvas, aquilo ali corre novamente o risco de ser inundado. Então, eu peço e sensibilizo a prefeitura para que possa tomar as devidas providências na limpeza da Praça Tancredo Neves, na limpeza daquelas galerias ali que nunca foi limpa. Por favor, seu prefeito, faça isso, porque dentre tantas denúncias que a gente faz aqui, como vereador nessa casa, a gente se sente numa situação, a gente fala, meu Deus, mas o que é isso? Como é que pode? Tantas denúncias, tantas reivindicações, e a gente percebe que a nossa administração, por incrível que pareça, não toma atitude. Aí eu digo, falta vontade política. Falta vontade política, sim. Os moradores daquele local praticamente são excluídos. Quando as pessoas que poderiam estar fazendo caminhada ali, crianças brincando naquela praça, e já é uma briga que não é de hoje. Olha, é longa a história, viu? Eu gostaria também de agradecer aqui a recepção que eu tive lá no Jardim Jacinto, pelos moradores, e pode ter certeza absoluta que eu estou aqui para defender vocês, para defender também os outros bairros da cidade, e parabenizar também o senhor Juliano aqui do Jardim Marquês, que esteve aqui fazendo a sua reivindicação. Eu acredito que a forma que ele colocou aqui a reivindicação do Jardim Marquês, acredito que não é possível que o prefeito não se sensibilize e dê pelo menos a manutenção ali naquele bairro. Agora, e se tratando de uma questão que realmente está em pauta e foi discutida aqui várias vezes, e vai continuar sendo discutida, é a questão do Programa Mais Médicos. Nós estamos recebendo 40 profissionais na cidade. Maravilha! Não estou contra o Programa Mais Médicos, não, de forma alguma. Até parabenizo a nossa administração com relação a trazer esse programa para cá. Mas que a população não se engane. No quê? No sentido de que esses médicos vão atender, vão fazer a triagem da sua família, e aí se alguém, algum paciente, estiver com uma situação que precisa fazer exames, que precisa ter uma cirurgia, que precisa dar os finalmentes na sua saúde, vai ficar difícil. Vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque com 40 médicos atendendo, captando as demandas, vai aumentar as filas de cirurgia. Porque o que nós precisamos aqui é de mais especialistas também. Precisamos de mais cirurgiões para atender. Olha que interessante. Já vereadores falaram aqui, porque eu comentei a respeito de pessoas que estão na fila com relação à cirurgia dos olhos. Toda semana eu estou recebendo no meu gabinete pessoas precisando de cirurgias. Tenho aqui, já protocolei também para a Secretaria de Governo, e já protocolei também para o prefeito, o pedido de um munícipe que já perdeu um dos seus olhos por causa de uma cirurgia de retina. Um jovem de 21 anos de idade está com depressão, não consegue se posicionar no mercado de trabalho. Por quê? Esperando uma cirurgia. A pergunta é, por que essa demora? Não é possível. Quantas pessoas vêm reivindicar a situação da saúde? E aí nós vamos votar um projeto aqui na casa daqui a pouco, para vocês terem uma ideia, vocês vão estar acompanhando, que o governo está pedindo autorização para essa casa para fazer um aporte de 13 milhões de reais, emprestar 13 milhões de reais. Quer dizer, será que a prefeitura não tem 13 milhões de reais? Eu não entendo um negócio desse. Às vezes as coisas ficam tão confusas aqui que a gente fala, o que é isso? Eu até digo aqui que é incrível, parece que a banana engoliu o macaco. É triste, mas é a realidade. Essa casa, a Câmara Municipal de Jacareí, infelizmente está enfraquecida perante ao Executivo, porque o Executivo manda aqui, faz, passa com um trator, com um rolo compressor aqui, faz o que bem entende na cidade. E a gente coloca pedido de informação, faz reivindicação aqui e não somos atendidos. Por isso eu peço, você que está nos assistindo, acompanhando os nossos trabalhos, porque a gente tem ido nos bairros, a gente tem visto o que os bairros necessitam de fato, só que nós não estamos vendo a contrapartida da administração. Não pode ficar dessa forma. É incrível. Isso eu estou falando na questão da saúde, entre outras áreas que, inclusive, todos os vereadores aqui, principalmente o da oposição, mostram a situação que acontece no nosso município. Aí faz esse documento, faz a indicação para o prefeito, e não é atendido. Então, onde é que nós vamos parar dessa forma? Jacareí não pode ficar com essa administração da forma que está. Fica aqui o meu registro. Obrigado. Obrigado.